Doutor, você é obrigado a tratar, tá? Você precisa tratar esse paciente classe 2 de origem esquelética. Ele tá pedindo, pelo amor de Deus, pra você pra ser tratado. Por que que eu sou tão desesperada pelo tratamento da classe 2 nesses pacientes? Eu tenho três motivos. O primeiro motivo é que esse paciente tem que ter toda a função muscular e o crescimento reeducado, mas por conta da respiração. Então, pra mim, o motivo mais chamativo é a respiração. Então, os pacientes que são classe 2 esqueléticos, eles geralmente são classe 2 esqueléticos por retrusão mandibular. E quando existe uma retrusão mandibular, nós temos um estreitamento das vias aéreas e esse paciente geralmente dorme mal. Esse paciente pode ter também alguns problemas respiratórios. E já está comprovado na literatura que nós podemos, nós temos aí o poder em nossas mãos de aumentar o espaço aéreo, principalmente a nível de orofaringe, com o uso de propulsores mandibulares. Então, pra mim, a questão respiratória, ela vem aí como a parte principal do tratamento da classe 2. O segundo problema que eu vejo e que por que que nós temos que tratar a classe 2 é o trauma nos incisivos. Então, o paciente com a classe 2 de visão 1, ele tem mais exposta a região anterior e está suscetível a traumas. Então, cair, bater a boca, quando nós fazemos a correção da classe 2, retroinclinamos esses incisivos, esse paciente fica livre dos traumas, ele fica menos suscetível a ter esses traumas. E então, o primeiro foi respiração, o segundo foi trauma nos incisivos e o terceiro, o que eu realmente falo pra tratar a classe 2, é o fato do paciente se sentir melhor durante a fase do finalzinho da infância e adolescência. A gente melhora o perfil facial e melhora a autoestima do paciente.